E o 6-2? Rara 6-2! Rara 6-2. Olha lá, gente, a cara do outro. Quem falou que ele ia mijar ali, ele já tá mijando ali. Mas, vou te falar uma coisa. E agora, é definitivo. Vocês não vão entrar aqui dentro de casa mais, tá? Não vão entrar mais. Porque isso é bacharia aqui. Tá mijando ali, ó, mijando ali no trem. E vai mais coisa lá pra fora. Agora, vocês imaginam aquilo ali, ó, é mijo dele. Ele tava mijando ali, ó. Viu? Olha lá a cara dele lá, ó. Isso aqui é cozinha. Cozinha. Entendês? Repete comigo. Cozinha. Não pode fazer xixi aqui. É, entendês? Então, como é que faz? Né, Purple? Depois. Olha o que o Purpur faz, gente. Gosto de ficar passando debaixo do meu braço, ó. Olha só isso. Ih, mijotudo ali. Ave Maria. Nossa Senhora. Que nojo. Assim tá demais, hein, Purpur. Assim tá demais. Ó, castração pra vocês todos. Tem jeito mais, não. Não tem jeito mais. A casa dos dois castrados vai ser. Oh! Larga o homem! Larga o peru do seu peru. Ah, eu tenho que alacatar aqui as bostas lá, que tem um caminhão de bostas ali de trás, gente. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Nossa, que preguiça. E aí, tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto